É oficial, vou deixar então o meu carro aqui. Como é que é meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog. Neste momento estou ao caminho da oficina de Daniel para fazer o rap ao carro. Estou muito nervoso, não sei se vai ficar uma cena que eu vá ficar arrependido de a fazer. Mas eu tenho a certeza, eles fazem grande trabalho e eu tenho a certeza que o serviço vai ficar bem feito. Mas pronto, estou um bocado nervoso, é o meu primeiro rap. Estou aqui com o casaleiro, o casaleiro vai com o carro dele. Não vou conseguir trazer depois, porque depois vou ficar sem carro. Vai ser muita fureira. Bora então? Vamos lá. Se eu fosse polícia e não soubesse onde é que estava a minha glock e fosse o Lentejo, eu ia perguntar. Onde é que está a Megan? Como é que é? Estás vai ou não? Estás por algum lugar? Achei que era uma hora da manhã, cara. Quando? Ontem eu estava lá em... eu fui a Aveiro. Aveiro? Aveiro, Leiria. Sim. Depois de onde tem aquela ponte top, tem uma ponte assim que é pedonal, a maior que tem. Arouca. Ah, Arouca, Arouca. Eu fui ao Algarve dois dias já e três, vá. Estive lá só a passar uma férias. Aí, acho que foi para o R8 que é a câmera do super, a linha branca. E o que é que é que é o R8 que me falaste? Na máquina. Estava a olhar para ele por acaso. Isto é a cor original, não é? É a cor original. É a cor original. Isto é pequeno, isto? É R8. Isto é branco-perla, não é? Não, branco-branco. Pérola é diferente. Pérola é diferente. Pérola é esse aqui, ó. Aqui ó. Ah, ok. Ok. É ligeiramente diferente, mas está muito parecido. Então, como aqueles é que tens aí? Estás com um boi a desce e o vejo, mano. Aquela é zero, mano. Uma... Não. O que é zero? Tem 200 carimba. Falei fazer a grelha dela. Falei toda do coleta. Olha, por acaso, tinha de falar contigo por causa da minha grelha. Tipo, a minha grelha está a partida, mas acho que vou tirar. Só não tem que tirar fora. Já, já, já. Vou tirar aquilo fora. Ó, hashtag namorado pro Arsa. Ah, 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 ah. Isto aqui é onde vai ser luxury rentals. É, aí mesmo. Vai ficar os carros aí dentro. Ah, não. Deixa eu pegar a churra lá. Vê a cena da Porsche aí, vai ser onde que vai ficar os alugueses de carro aí. Basicamente, eles vão agora abrir uma divisão que vai ser para alugar carros de luxo. Luxury rentals em geral. Tu vais também não só alugar carros, certo? Ou vais alugar mais coisas? Barchos. Barcos também? Ok, e mais? O que é que tens mais? Vai ser tudo que for de luxo, barco, casa, relógios. Relógios também, relógios, portanto é tudo que abrange a luxúria. vão ter aqui alugueres, chama-se Luxury Rentals. E este vai ser o spot? É, este vai ficar bem clean. Isto aqui vai para cima. Vai ficar muito fecho. Quanto é que custa uma brincadeira destas? Estes leves? Eu paguei 2.000 euros. 2.000? 1.900 euros. 1.900 euros por este jeito. Ah, quem sabe fosse mais caro por acaso. Vai ficar muito top. Vai ficar muito top, com certeza. E a sala de espé... Está bem certo. Top, top, top. A-a-a-ick... Eu já falei no meio. Eu acho que isso é o chão a cara do nosso culp Ver outgoing. Eu acho que será que relacionados a trancar, o Crafty é ou não? Eu já falei no meio. Eu tenho beleza. Eu tenho Bhag Mary, Eu sou a Fitzgerald que vem pra alguma coisa do meu. Eu sei lá que eu amo. Eu sei que followed mineんだe. Eu sei lá. Eu não queria colocar o cabo mesmo a luz nacionada, um cabo mais de fora, para se notar que estamos a colocar o cabo. A ficha assim, a ficha assim, só para a foto. Daniel estava a dizer que eu tenho já um ninho de passarinho, não sei se conseguem ver. Ninho de passarinho. Pássaro, motor! É oficial, vou deixar então o meu carro aqui na Luxury Car Services, que fica aqui em Cascais, ao pé da Marina. Vocês têm que ir cá e checar as máquinas que eles têm para alugar também. E eles têm uma variedade de cenas. Alugam até relógio, barco, tudo. Estão a alugar tudo. Só não alugam mulheres porque é ilegal. Sigam o Instagram da Luxury Rentals e da Luxury Car Services. Aqui, vão lá mesmo dar um love. Isto é muito fixe. Se vocês quiserem fazer algum tipo de cena ligada a carros, façam com o Daniel. Porque o Daniel é super pro e a equipa também. Como vocês podem fazer. Estão bem. Este carro aqui me trata muito a pena, cara. Muito bem. Se quer que só foda. Está aí dentro. Outra cena. O que é que tu achas, por exemplo, a nível aqui destas merdas, do dual motor e da linha? Eu pensei em tirar o dual motor e deixar só a linha vermelha. Sim, deve ficar brutal. Por exemplo? Sim. É? Sim, sim, sim. Nunca vi por acaso nenhum que só tenha deixado a linha vermelha. Sim. Que caralho. Não, mas deve ficar brutal. É, eu acho sim. E se colocar... Ai, temos de tirar aquela merda de onde não comprei o carro, mano. Temos de tirar aquilo. Não, nem se tira. Aquela que eu não vou olhar. O que é que faz mais? Vamos, cara. Eu estou forte assim. Caralho. Sai, conta. O Daniel acha que faz mais flexões do que eu, mano. E eu acabei de fazer aqui 20. Eu fiz 28 lá atrás. 3, 2, 1, bora. Vai junto. E eu fiz, mas já me fudei todo. Porra. Quanto está? Caralho. 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 Eu fiz muitas seguidas, caralho. Ah, descansando, né? Ei, amor. Tu não fizeste nenhumas ali atrás. Isso? Vou fazer 20 aqui então. Para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Não. É fácil. Valeu de alguma coisa. Valeu de alguma coisa. Olha para mim, mano. Parece-me uma galinha. Acabei de sair da capoeira. Uma galinha não. Uma senhora galinha. Olha o braço. Cuidado quando eu quebra a bandeira, tipo. Ah, estou, sim, sim, sim. Como é que é? Mano, grande culpa, assim. Acho que vai ficar maluco, acho mesmo que vai ficar maluco. Últimas palavrinhas aí para o carrinho. Últimas palavras, eu nem sei que outras últimas palavras é que eu devo dizer, mas espero, espero mesmo que me impressione pela positiva deste carro, porque é o meu carro mais especial. Já tive o BMW, já andei com um carro todo mamado, agora tenho este e este sem dúvida é mesmo um carro especial para mim, tem mesmo que me dar gosto, como ele já me dá, já me dá gosto todos os dias que eu saio de casa e vou entrar no carro e vou para onde tenho que ir, já me dá um gosto enorme, quero que agora este rap faça com que esse gosto aumente ainda mais. É isso mesmo. Pessoal, não se esqueçam, ponham like no vídeo, comentem, partilhem, já teve as notificações e por favor, por favor, sigam no Instagram, luxury car services luxury rentals, muito importante, ok? Sigam-nos, são top, máquinas demais mesmo, ok? E é isso. As coisas lá. Já peguei tudo, já peguei tudo. Não, para lavar. Ah, para lavar? Como assim? Vai começar a trabalhar, seu cão. Você dá um balde para ele, para ele, dá um balde para ele começar a lavar. Começar a tirar sujeiro, tinha até ninho, ninho de passarinho dentro. Tem um barco de universitário, sabe? Bem sério. Depois para lavar, vai ficar de graça a porra aí. Não, não, deixa que parece cobrar. Quer dar uma chupada? Não, obrigado, não, obrigado. Quer dar uma chupadinha? É isso, pessoal, pronto. Vamos agora arrancar, vamos fazer uma receitazinha de fetiche de Alfredo. Vamos fazer o fetiche de Alfredo. E é isso, vamos arrancar. E aí, rapaz, acabamos de chegar. Das compras, vou fazer umas compras. Acho que não vou ter tempo de fazer a puta da massa, porque vamos ter que ir visitar uma casa. Depois vou visitar uma casa ao pé de Vila Franca, até que o rival está-me a ligar. Abre essa merda! Oh, merda! Aí de cima pareces mais feio. Este cara já é mesmo à toa, meu. És uma ganda merda. Mano, parece que vai trovejar. A frase elevador de hoje é Nunca julgues um carro pelo seu rap. Nunca julgues a tua mãe por me ter escolhido a mim. Rapaz, já estamos aqui com o rival. E aí, como é que é, rapaz? Estamos com a pipa. Alô, meninos. O casaleiro está aqui já, parece-me a receber o saco de 3 quilos de co... Estás aqui com o meu mano, Francisco. Como é que estamos, mano? Tudo bem? Tranquilo ou o quê? Sempre. Prazer. Tudo bem? Tudo bem? Como é que é? Tudo bem? Olá. Olá. A daixa já chegou. Olá. Já aqui está. Pós-primeiro cliente, não é verdade? Sim. Então, como é que foi? Foi ótimo. A sério? Sim. E pagou? Ah, já tinha pago. Já tinha pago, já tinha pago. Sim, sim, sim. Estive muito nervosa, mas correu bem, bem. Foi? Tens fotos do antes e depois, essas cenas? Sim, mas estou sem bateria. Ah, ok. Sou ganda estúpido. Só comecei a gravar agora. Falámos boas cenas interessantes. E só comecei a gravar agora, desculpem. Mas é isso. Estamos agora a ir em direção ao Bom Retiro. A casa é lá. E vamos ver a casa. Pronto. Agora vocês perguntam, mas para que é que estás a ver essa casa? Estamos a ver a casa... Ah, até já, pessoal. Vamos agora fazer a visita. Vamos lá ver como é que isso é. Estou cansado. Eu também. Também. Bem, pessoal, não podemos gravar lá dentro. Então vou ter que deixar-vos aqui no carro. Ah. Até já. Já dá uma merda. Pessoal, acabámos de ver a casa. Pronto, a casa tem um grande potencial, mas a nível de construção tem bada falhas. Então nós vamos ter que ver mais. Mas pronto, para vos resumir, é pá. O gajo super arrogante, pouco profissional, não sabia nada da casa sequer. Bada estranha, ele estar a apresentar uma casa que nem conhece. Vamos agora comer qualquer coisa e depois logo se vê, já. Tenho umas merdas para editar, coisas para trabalhar. E foi esse o vlog, pessoal. Nós acabámos por ir jantar com um amigo nosso. Tenho agora o carro lá já entregue. Vou ficar esta semana sem carro e ansioso também para receber o carro já com a cor nova. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vlog. Comentem, subscrevam. Ativem as notificações porque estamos a tropar vídeos todos os dias. Há 36 dias já. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães. Oh.